Adriano Divulgações, o Moral de Pernambuco Daniese Santiago É bachala mesmo, bebê Você saiu, falou que nunca mais ia voltar Queria ser feliz sem mim, tá bom Eu duvido Juro que não é praga minha, mas não vai encontrar Alguém que te ama e tanto se quer ir, então dá Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi o passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Eu tenho pena quando perceber que foi o passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Aí cê vai lembrar de mim A CIDADE NO BRASIL